Semana Black Friday aqui, na Eman Motors. Do dia 25 até a sexta-feira do Black Friday, não vai ter sorteio, hein? Comprou um carro, ganhou uma televisão Smart TV 50 polegadas. Ei, você aí, é você mesmo. Presta atenção, hein? Não existe sorteio, comprou, ganhou. É só passar aqui na 357 da Mystic Avenue e conferir as nossas promoções. Porque a Eman é show.